Bom, nós vamos conhecer agora um pecuarista que é pioneiro na região do Vale do Arinos, no norte do Mato Grosso, e que conseguiu eliminar a coxidiose, essa doença tão importante aí, principalmente para os animais em primeira etapa de vida, ele conseguiu eliminá-la na fazenda. Confira na série Bezerro de Peso. A fazenda Vale do Abelha está localizada em Juara, Mato Grosso, e pertence ao grupo Vale do Arinos. O foco do trabalho da fazenda hoje está na cria e recria. A média de peso dos animais na desmama é de 250 quilos. Durante anos seguidos, os animais sofreram com a ocorrência da coxidiose, uma doença que acomete os bezerros e ocasiona uma perda de pesos, e interfere no crescimento dos animais. Mas o pecuarista Dirceu Oliveira eliminou o problema em sua propriedade. E através das orientações técnicas, a gente tem que fazer um trabalho mais minucioso, desde o nascimento, a gente fazer o trabalho preventivo. E, a partir do momento que nós fizemos isso, hoje já está praticamente aí, tem animais já com 60 dias de nascido, e não deu até agora em nenhum bezerro. É aquele curso que incomodou a gente há muito tempo, e a gente nunca descobriu a origem ou o motivo daquele curso. A gente, até o presente momento, que os bezerros ainda estão novos, estão apenas dois meses, os mais velhos, não deu nenhum foco de diarreia. O grupo faz a prevenção em outras fazendas também. E desde que começou a utilizar o produto, não existe nenhum caso de coxidiose observado. No piquete da maternidade, ao nascerem, os bezerros passam por um procedimento preventivo. A prevenção começa nos primeiros dias de nascimento do bezerro. Com dois dias de nascimento, a gente já faz o procedimento de queimar o umbigo, fazer a identificação do bezerro, que a gente faz ali na orelha dele, a tatuagem, e já em seguida já fazemos o preventivo via oral. São 10 ml do produto da Bayer, que é o Baycox, com dois dias de nascimento. Quando a gente vai fazer esse procedimento, a gente já faz tudo. A coxidiose é causada por um protozoário que provoca danos ao intestino do animal. Entre os sintomas, pode-se observar a diarreia com sangue vivo ou coagulado, dependendo da severidade. Por esta razão, a doença também é conhecida como curso negro. Esse protozoário existe hoje em 100% das propriedades, a nível Brasil, e em 66% dos animais desenvolvem essa doença. Então, onde detectamos que possivelmente poderia ser a coxidiose, que é um protozoário que se manifesta de forma subclínica e clinicamente também, onde a gente consegue enxergar os sintomas, que é uma diarreia, aquosa, sanguinolenta, com uma desidratação. O animal perde o apetite e atrapalha o desenvolvimento desses animais, porque ela lesa as velocidades intestinais. Então, havendo essas lesões de velocidades, diminui a absorção dos alimentos, fazendo com que esses animais sejam um fundo de lote numa desmama. — Música — Legenda Adriana Zanotto